É agora, hein! É agora! Detonado de solo, go out to break. Velho e hard, tô indo de Kevin. Vou passar o mais rápido possível que o pessoal aqui saiu. Vai passar de fase antes do pessoal chegar. É hora boa pra gravar vídeo. Bom, aqui, vou empurrar esse negócio aqui. Fazer isso pra ganhar um tempo. Já que eu tô jogando em solo, não tem aquele carinho pra mim salvar. O colega do barco. O bote. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. da arma dele. Se eu matasse os dois zumbis ali, como é que eu ia fazer? Porque essa arma do Kevin vai ser bem útil, então eu não posso também ficar gastando. O objetivo do Outbreak é sobreviver. Se você vai passar sem dano, sem dano, isso aí é outra coisa. Quando eu gravo o vídeo, eu nem penso em passar sem dano não, eu faço o que eu posso. Olha como é que a arma do Kevin foi útil. E se eu gastasse ali? Olha como é que foi útil. Tá sem dano é só o Caveira Games, só ele. Eu quando gravo vídeo, eu gravo essas coisas aqui, eu nem penso nisso. Que é uma coisa que eu nunca, que eu nunca me preocupei. E só aí eu nem treino também. A pessoa tem que entender, às vezes a pessoa fala, ah, você passa sem levar dano, não sei o que, fazer igual o Caveira Games. Eu não sou o Caveira Games, eu não sou o Caveira Games. O cara, ele treinou isso direto, ele mesmo fala. Se passar sem levar dano, não é só você desviar do zumbi, não. Você tem que saber onde é que ele está, o jeito que ele ataca, o jeito que ele vai vir. Esses passarinhos, é muito. Ô, bosta. Vai ter que correr rápido. Ó, tem outro zumbi aqui, ó. Ela já pega essa outra arma. Vai fazer isso. Uma pessoa fala, tem que ser igual o Caveira Games, desviar do zumbi. Não é simplesmente desviar. Tem que ver em que lugar que o zumbi vai estar, o jeito que ele ataca. Se é um zumbi que tem, que tem como você fazer isso, porque não é só você, você desviar. Não é só você desviar. Tem que fazer o que você sabe. Fazer o que pode. Nem sempre você vai ter chance de você desviar de um zumbi. Aí a pessoa que não está muito acostumada a fazer isso, se complica. Porque não é uma coisa que ela está... Boa, vem, minha filha da mãe. Ótimo. Aê, bem tempo. Vambora. Ainda mais esse Outbreak aqui, não tem nada de mira automática. Então... Até você mirar e você acertar um tiro no zumbi, é meio complicado. Ó. Uma mordida só que eu levei, já estou em caute vermelho. Ótimo. Esses bichos nem adianta matar, mas mata mais velho. A única coisa que eu posso fazer aqui é só fazer isso. Empurrar o carro. Esperar acontecer a cena. A cena do policial. Tira, cara. O problema é que esses bichos, às vezes, passam debaixo do carro. Tira, cara. 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 Aqui é só esperar, não tem jeito. Aqui é só esperar, não tem jeito. Aqui é só esperar, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Só fazer esse lance. Essa parte aqui é meio difícil. Meio difícil porque você não pode matar, mas mata mais velho. Aqui sim, dá uma boa encher o lado. O único jeito é ficar correndo em circo até acontecer a cena do policial ali. A gente corre em circo igual um maluco. E pede a Deus para eles não virem para cá. A gente corre de novo porque eles estão vindo. É só fazer isso, mas não é fácil. O outro está no outro canto que eu vou ter que ir. Vou tentar desviar, mas não é fácil. Corre meu! Agora vai levar a dança. Com certeza. Se eu não saio dali, está ferrado. O caramba! Não faz isso não. Não faz isso não que eu não faço milagre não. Eu não sou Caveira Games. Eu não sou. Pode ficar desviando. A gente faz o que pode. Olha só. 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 Catiço Corre, filho da mãe Aê, aê, aê Perdeu, minha nó Corre, filho da mãe Bora Essa parte aqui No esgoto Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Sabia Sempre tem Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Passar sem dano é complicado Você acha que é simplesmente passar sem levar dano Correr Igual maluco Você tem que decorar um monte de coisa Decorar o cenário Aonde que Que os zumbis Os zumbis, insetos Eles vão ficar Não é simplesmente passar sem levar dano Uma coisa que você tem que treinar direto Se você não treinar Se você for fazer isso Às vezes acontece de você levar E você sofrer Algum dano Não que seja uma coisa impossível De se fazer É uma coisa que Quando a pessoa não tá muito acostumado É melhor nem tentar Faz o que sabe E pronto Ali Até vai ter um 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 spray ali Mas eu não vou pegar não Vou tentar Fazer a cena do Do Negócio aqui Do detonador Vou tentar passar sem usar spray Do Tentar passar rápido porque a bateria também já não está cheia e eu não sei quanto que tem o espaço do celular. Essa parte aqui não adianta você ir com pressa, não adianta. Sai filho da mãe, vai tentar outro gramado. Filho da mãe, o que você está fazendo aí? Não faço milagre não. Caramba, agora eu vou dando. Ronaldinho Gaúcho maluco aqui. Vai lá! Consegui. 27 minutos de vídeo. Tá bom. Vamos lá. Cenário concluído. Um Very Hard. Um Solo. Rank B. É, tá bom. Olha lá. Pessoal que gostou do vídeo ver depois. Se servir de ajuda. Não é sem dano, é só o suficiente para você passar de fase. O objetivo é esse, é sobreviver. Isso aí eu até consigo. Lá, Very Hard. E parar por aqui. Lá, no Solo. Parando por aqui. Agora vamos lá. Tá bom. Vamos lá, sempre.